Já tenho o café frio e andas à manhã. Tranquilo. Estou a streamar. O café frio. Olha, mas está a entrar gás. Já. Estou só esperto mas é merda. Ah pois. Isso agora. Eu na realidade pensei que íamos fazer sozinhos. Estás a ver tipo. É merda. Diz. Já as pijas aqui outra vez cara. Isto do bairro mano. Foda-se. Ah ok. Pensei que estavas a falar para mim ainda cara. Não. Pois pois. Eu já percebi. Eldin. Uma caçadeira. Sabes. Faz tipo os rednecks. Começa a haver merda no bairro. Pouco barulho. Pã. Pouco barulho. Pã. Pão céu. Isto está em arte. Portanto é assim. Ahn. Andas comigo. Apanhas planks. E dás repair a porta. Ando contigo. Apanho planks. E dou repair as portas. Está tudo chefe. Espera aí. O seu personagem de combate é abaixo do nível recomendado para esta missão. Está tudo. O meu também. Agora. Agora estamos todos. Sim sim sim. Então e aquele terceiro. O JJ108. Deixa eu ver. Está ainda mais baixinho. Ou pelo menos parece. Está bem. Tem um boneco novo. Esta missão é bem fácil. É. 4.8500 XP. Ahn. Olha a dica do ano. Mulher não esquece. Mulher arquiva. Pois? Pô. Guarda para mais tarde. Não é? É exatamente a mesma merda. Pois. Arquivar é mesmo isso. É guardar para mais tarde. É não esquecer. Não. É tipo. É esquecer. Mas tipo. Guardar ali num cantinho bem seguro. Que é para mais tarde poder usar. Está tudo. É não esquecer. Eu lembro-me e pronto. Está escrito. Teres um papel. Diz aquilo que tu tem. Vou tirar a cara da pessoa. Está tudo. É um papel mental. Não. Não. Estou ligado. Não. 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 É que eu não sei. Não. Não. É que eu não sei. Mas tipo a mão da perna dela na casamento da Joana. O reis, o temperamento da minha prima. Num quejamento. Chapa, já viste este jogo? Mas este é o que já fizemos várias vezes. Obrigado. Abazenhar. Abazenhar, ok. Abazenhar, ok. Abazenhar. Ok. Abazenhar. Ok. Abazenhar. Ok, este é barbed wire. Ok, onde está o último papel? Vamos lá. A frente das portas estão desviando. Acho que sim. Acho que sim. Eu vou já encontrar um aqui. Eu vou já encontrar um aqui. Mas há aqui um sim. Eu vou já reparar esta porta. Eles estão vindo, se prepara. Isto agora é... Olha, é já aqui. O que tem? Eu vou já reparar esta porta. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Foda-se. Vou dar barrigade. Já está. É isto mesmo. Agora fog. Seguir para cima. É que estamos aqui. Mas o gajo deu-me um toque. Sim. Não é ali lá. Não é ali lá. É lá. Perdi-me. Perdi-me de ti. Aqui. Asena. Faço o do outro lado. Estou a fazer deste lado. O gajo? O gajo prendeu-me. Caralho. Levas-te com o gajo? Sim. Mas ficou só o gajo. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Eu estou a tentar. Mas estão aqui. Os homens também. Eu vou lá. Vou lá. Tem uma moça de walkers. Estão ali. Um gajo empurro. Está ali. Um gajo empurro. Bora. Estou a ir. Estava só a tentar aliviar um bocado a pressão do gajo. Estou a fazer este lado. Não temos mais planks. Não está aqui um gajo. Não. Tínhamos um gajo aqui. Mas o gajo não tinha planks. Ele não fez nada. Não está aí. Ah. Eu vou pegar planks. Eu não sei onde mesmo. Não sei onde é que estamos ativos. Eu estou mesmo. Estou bem assurda. Olha o gajo. Foda-se. Lembra. Estas punks. Ok. Sim. Estou bem assurda. Estou bem assurda. Estou bem assurda. Tinha uma barra? Estou da bandage. E. Estou em um bandage. Quero ver o que é que ele está fazendo, mas eu não sei. Se eu sou o que ele está fazendo, é que ele está fazendo. Agora elas estão fazendo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Estão fazendo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu só tenho um no punk. Onde é que vejo as minhas punks? É o que? Ah, está ali no canto. Ai ai ai, já vi. O canto é a minha esquerda? Ah não, calma. Viste lá atrás. Viste logo atrás do botão. Ah, não sou eu, isso. Ah, ok. Sei que somos iguais, mas... Atrás, atrás. Tranquilo. Está fechado aqui. Acho que não. Certo, logo um item vai... errar. Um com um. Ali. Vou fechar uma porta. Foda-se, eu não consegui acertar nem isso. Vai fechar a porta. Ah, eu não tenho punk já. Oh shit. Só tipo uma. Ok. Bem feito. Não vai apanhar a porta. Mas eu pensei que tinha. Mas os vistos não. Usaste uma? Sim sim, usei uma só e depois acabou. Por isso é que estranhei. Eu pensei que tinha duas. Eu pensei que tinha duas. Só isso. Ui, ui. Aqui onde eu estou. Um. D. Ai. What? следующia. Você está fechando aqui. Você está fechando aqui. Ele está fechando aqui. Faste. Faste. Agora, agora, agora. Faste. Há fechando aqui. Eu vou fazer isto. Ah, não tenho outra vez. Eu estou fechando. Estou fechando aqui. Eles vão ajudar! Eles vão chegar em frente! O que é que vai ir logo atrás da gente? E ai ai ai... E tu é sem... sem... sem run Bora, tem que ver o que eu passei Só tem uma, vou buscar outra Ah, eu nem tinha visto! Lola que eu barro ali Mas vou ai ajudar-vos a dar ras com isso Estou 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 vamos ao alley Sério? Estou fora de ammo Estou morto Estou morto Reloadado Estou fora de ammo Lola 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 Estou morto Estou morto Estou morto Estou morto Estou morto F*** me Medbag F*** Estamos a ser rest Porque somos tipo 4 Estarei a fazer o trabalho de 4 Eu estou contigo oh Ui o grito Oe o grito O grito Estou aqui contigo と ti a dar revive S Aproveitar agora, não é? Sim, vamos para esse lado. É lógico, o caminho já está quase puxado. Estou a reparar, estou a reparar. Ah! F***-me. Ok, reparei um bocado só. Falta só uma? Não, falta duas. Ok, reparei um bocado só. Falta só uma? Não, falta duas. F***-me. Vou buscar plank. Ih, rapaz, eu já não tenho. F***-me. 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 Eu tenho planks, estou a toa. F***-me. Um gajo de stress, comendo-me com as planks. Este Jim está tão a toa, mano. Este JJ. Ele disse que vem já. Agora faça reparos antes de mais walkers chegar. O DJ está a boi a toa. E agora, a próxima porta temos que... E agora, a próxima porta temos que... Já. Aquela que tiver caveiras. Ok. Mas vamos já para a ali. Ali? Ali e inubi? É lá. O ali vai abrir uma caveira, de certeza. É lá. Vamos, rápido. Esta é que tem que ser rápido. Estou cá, estou cá. Estou mais toa. Já fiz estes 2 watts também. Blotter, 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 blotter. Ai, é. Sorry, sorry. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Eu não me deu dance. Tem que fechar essa, tem que fechar essa. Bora, bora, bora. Não tenho armas. Não tenho armas. Estou a agrar no máximo. Esté muito bom. Eu acabei de abrir. Eu acabei de abrir. 違am-se. Eu acabei de abrir. Ah. Tem que relar os outros. Ui. Estimando-se quase na boca do logo. Hã? Baza aqui! Baza aqui! Baza aqui! Temos que ir ao outro lado Apanha lá! Está ali em cima! É para a sério? O que é que aconteceu? Um gordo Não vi gordo nenhum Eia! Esta boneca não é nada para mim Estou morto! Estou morto! Ainda não estou morto Ah, já fui! Agora está! Ou não? Eu estou contigo! Viemos dar ao mesmo sitio Eu não sei como Apanhei planks e vou descer ali para o portão Para o C Não, acho que estou sozinho ali para o C Pois acho que sim E eu não sei o que fazer também Eu tento limpar aqui para baixo Deixa as escadas ali ao lado Zeman Eu tento vir ao C Tentar cobrir com planks é isso? Sim, sim, sim! Ok, ok, ok Eu não tenho planks Estou a ver se arranja Estão aqui em cima dessas escadas Está bem, tem dois zumbis à volta Eu sei que estão Já estou, estou, estou a ir 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 Estou a conseguir arranjar Mete o primeiro Mete o segundo Ok, já fiz uma porta Estou a ir Tem mais planos? Estou a ir Tenho mais planos Estou a ir? A sério? Não! Não! Filha da puta Eu tentei ir mesmo a Crazy porque só estava um E agora estão a chegar boas Foda-se! Foda-se! Tem um gajo caído aqui J.J. Onde? Para agrar-lo Não esta vez, asshole! Você será bem! Vamos! Vamos para o B Ah! Passou-se! Ah! Estava aí outro! Desculpa-me Fique de body block Vamos para o B Vamos para o outro lado Reload-se! Estas vão vir em handy Foda-se não está em ninguém Anda para o B Estou a chegar! Estou a chegar! Estou a chegar! Estou a chegar! Estou um bueco atrás! Espera aí! Vai 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 vai! Já está! Já está! Já está! Já está! Estou a chegar! 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 Estamos dentro de direita Estou! Estou a chegar! Estou a chegar! Eu já estou a ver, eu não curto nada, eu prefiro esse que tu tens, mano O gajo parece que tem bem mais stamina, sei lá Parece que faz boé mais as outras coisas A gente só tem que ir por trás, exato Estamos a jogar tipo Stelta Está ao vivo Cortou-lhe a cabeça O que é meu, carregados O tipo carregado foi o... Foi aquele JJ ou o caralho Estão carregados os gajos? O outro também ajudou O outro ajudou, caralho Até o outro no tempo que nós andávamos ali a panicar Ele andava a fazer a mesma coisa, a fugir de zombies e a correr de um lado para o outro O gajo tipo meteu duas planes ali numa porta Estava a aguentar outra Não, o gajo estava lá, ele sabia o que estava a fazer Mas esta do suporte não... Não sei, não gosto A questão aqui é que tu pode usar Estamos os gajos para pegar Tipo... O... Como é que eu quero dizer? Tu podes usar qualquer arma Mas tipo... Só certas armas É que... What the fuck? Anderson Camp Family Attack Só certas armas é que coincidem com... Com certos... Com certos jogadores Ah, é? É certo ou não? Como assim? Como assim? Parece a minha gaja que usas rifles Rifles? Não... Acho que não é uma SMG Não... SMGs, é isso? SMGs, exato Estas missões que tem, a Ampolheta, quer dizer que desbloqueia daqui a uma missão, é isso? Não sei... Acho que não, acho que isso é... A Ampolheta, eu sei que sempre que tu fazes uma missão, passa um dia Então... E essas é porque tem mais tempo Então, mas o que é que é esta dourada? West End Samsung Bros Supply Run Então, é uma Supply Run Ok Não sei bem Até mais deixa lá ver... Dá-me só um segundo Então, qual é que tens de fazer agora? Puta, eu nem sei... Requires a level 5? Yeah Corvo Magno Mas esta é a única que tem... Ai, espera ai... Quê? Quase a 5 com este daí? A sério, não é essa... Uh... Eu tenho aqui um Common Revolver Que é J&M... M29 É igual ao teu... É igual ao teu... É igual ao teu... Mas dá mais dano... Exato... Tem dois revolveres iguais... Mas um tem... Dezoito... De raio... E outro tem cinco de raio... Mas parece que dá o mesmo dano... Uh... não... Então acabais de dizer que não tem mais dano? Não, mas... Não, não... Eu não disse que tem mais dano... Disse que aparece dezoito... De raio... Eu não sei o que é que é o raio... É... É porque a barra do damage... Tipo parece não estar exatamente do mesmo sitio... Percebes? Mas e há? Tenho a shotgun... Ok... Skills... Olha, eu tenho skills para usar... Tenho um skill point available... Mas acho que vou voltar a jogar com este... O... O... O tanque... Ah... O que é que tu escolheste? Só por curiosidade... Como assim? Nas kills do teu tanque... Tenho ali o baseball bat... E depois tenho o core... Na escola Bill eu disse... Na escola... Ok... Não... Eu estava a te a perguntar... Porque isto... Do... Do baseball bat... É claramente... Mais forte que os outros todos... Ou não? Hum... Parece... Parece-me que sim... Isto parece muito bom... O outro é só 30... O final dá increase damage... Inclusive damage 20%... Mas tipo... Tu também dás-te o shot... Se não for fully charged... E tipo... O que é que o 20% tu vai fazer... E é? Não é certo... Pá... Acho que estou tranquilo... Se quiseres ir... Next... E assim... Vamos ver que eu fui... Ah... Ok... Ok... Ah... 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 Na realidade... No Andersen Camp... Ele está-me a dizer para ir lá... Falar com o Andersen... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Reddy. Carregámos ao mesmo tempo. É verdade. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Parece sempre um... um ruído manhoso A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sim, não deixe-me guardar-te O que está acontecendo? Eu vejo-te em volta Onde é que eu vi a Reword agora? Já não lembro Eu posso atirar uma arma e atirar a cabeça de Walker A CIDADE NO BRASIL Só me envia em uma missão e você vai ver A Reword foi esta Sniper Isto são Stock Photos Isto são Stock Photos Stock Photos, sim Porquê? Ah Pensaste que ia haver um bocadinho mais de esforço Eu sei Se calhar até são fotos pessoais Do pessoal que fez o jogo Epa Tem muito cara de Stock Photos O que você precisa? O que eu estava a dizer O que eu estava a dizer é Tipo Tipo No stream E aqui E eu mesmo Tomas Porquê que estás a falar e as cri... Tomas e a Terra estão um brai juntos Se calhar falaram sobre isso e... Oh Rubinho Oh Rubinho Chega lá ai Chega lá ai Olha mano O Rubinho está a fazer jantar agora na planta Tranquilo Está tranquilo Está a fazer sopa de cavalo cansado Está a fazer sopa de cavalo cansado Estás a ver Zeman toda a gente fala da tua cota mano Porquê? 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 Ah pá Simão Porque é mesmo cavalo cansado É... É que nem é égua É mesmo cavalo A tua mãe é tão macho 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 que é um cavalo meu mãe É... É... É o... O Simão sabe bem E é lá para levar com ele Manana... E... Eu tenho vocês vêm jogando Eu vou levar com aquele cinto Eu vou levar com aquele cinto Eu acho que não é o cinto Eu acho que era... É mesmo... Ou fala aquele cinto que se mete à volta da cintura Ah aquele cinto especial Ok... Podes dizer que é um clitoris grande É uma mulher tão... Os primeiros a ver um clitoris não passa de uma mini dick Micropenis 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 Opa que caralho Opa que caralho Opa que caralho Opa que caralho Opa que clitoris Opa que clitoris Opa Então sim vá Olha aí as conversas agora com o Terretiro Ganja Tipo... What? Então tchau É só ver se falar inglês Ah é? Ah é? Então tchau Então tchau Então tchau Então tchau 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 E então rapaz já há mais missões aí para a gente? Claro Ontem já estávamos aí num patamar muito elevado Já foi quase a 5 meu puto Eu já estou a 5 Tchau Quem que estava a jogar no Anten? Passou a cozinha Deve começar a 2 minutos Tentávamos aí num patamar Já é levado Ah tavam com o Rubinho Tavam com o Rubinho Tavam com o Rubinho Ah já tavam o Rubinho Ah era esse cara Eu sim manejo agora tenho um skill Que o meu quando me mete um mad kit no chão Dá para os 4 jogadores Ui Que espetáculo Obrigado pelo follow Nada na boa Sempre a considerar aí O jogo dos outros Gosto deste follower Morde a Foca Morde a foca. É amigo meu. Morde a foca. Está muito fixe. Ainda por cima parece um trocadilho. Morde a foca. Morde a foca. Parece um trocadilho é com um personagem do League of Legends que é o Morde. Por isso é que estava a dizer. Ainda meio espiado assim. Esses trocadilhos já não me assistem. Sais porque? Ai se soubesse falar inglês. Não sabes falar inglês? Foda-se. Eu nunca ouvi isso e já sei que ele está a fazer analogia a qualquer coisa. Isso é porque eu conheces cara. Não não. Isso foi uma vez. Estávamos a jogar no BCS. Com o Vitinha que era um gajo da nossa turma. Da minha duele. E o gajo começou-se a passar com um random. E começou a atrapalhar-se todo a falar. Porque queria mandar vir com o gajo em inglês. E depois disso agora. Ai se soubesse falar. Ai se soubesse falar. Ok. Ok. Ai se soubesse falar inglês. Ai se soubesse. Ok. Eu estou-me a lembrar dessas histórias. Eu tenho o feeling que já me tinham contado essa história. Não. Eu não estou conseguindo abrir o jogo. Estás offline na Steam? Estás offline que é para a malta não ver que estás a jogar? Não não. Ah já abriu. Calma lá rapaz. Ai a foda-se puta que o mano está ligado. Agora o jogo fechou. Não rapaz. Conta. Estás aqui do lobby à espera, então. Rapaz. Rapaz. Estás aqui do lobby à espera, então. Rapaz. Isso também é vontade. Vamos lá, né? É, é, é. É, é. Deixa-me passar para God. É, é. É pá, eu gostava mesmo era de fazer aquela missão da noite, pá. Toda a noite. Já fizemos... Aquela que conheces e depois tens aquele ringue de futebol com os zombies lá dentro. Ringue de futebol? Foda-se. E só de elevador. Oh, drogas. Não sei porque, mas acho que ainda não consegui mesmo ver como deve ser. Acho que ainda não conheço bem aquelas ruas. Não tens de qual? Ei, normal. Arde, caralho. Como arde, caralho? Não achas um bocado estranho nós termos que ir arranjar aquele elevador para ir umas 3 ou 4 vezes juntos? Isto é a quantidade de gente que usa. É que eu não sou da manutenção, pá. Para andar aí dessas andanças. Pois é obvio dizer que depois ganhamos o diploma de atraso. Isso é bacana. Sabe o que é que é assim, irmão? Eu digo as pessoas para irem a mais de 10 pessoas dentro do elevador. Oh, na ultima vez que lá fui eram para lhe uns 30 zombies, pá. Ei, meu power, 56. Vocês estão muito apoderosos. Sim, eu vi na tua stream terra. Estavas a nível 50 e todo. Foda-se. Fizemos a missão do elevador, pá, é mais 5 vezes. Achas boi? Fizemos a primeira só os dois. Essa era a mais simples de uma. Em arde, só tens de meter 3 tábuas. Cada um leva 2. Bem easy. E dá-te 1500 XP. E dá-te armazinho comuns verdes. Olha. Que só podes utilizar nível 5. Pois, eu já tenho uma, mas não tenho nível 5. Quem é que falta? É o Dawg? Got Chinese? Tá a escolher? Miflan! Eu tenho que enrolar... Um Miflan! Um coisa e tal, Bagdua. Mas tipo... Miflan! Um amigo na arvore. Equipa, equipa. Como é que os gajos ganham mais barras de vida? É passar de níveis e quê? Isso depende da especialidade. Há uns que são danos. Mas eu não! Mas eu vi uma maia. Que era o suporte que eu... Uma maia! Ah pois! Quando é que foi a carta que ela virou? Um maia! Não, não! Ah ok! Eu acho que estava acompanhado de um adolescente de 18 anos. Pô! Mais um bocadinho. Estava a fazer psicoanálise à memória. Não! Psicoanálise! Astroanálise! Astroanálise! Mas vi uma gaja que era suporte como eu. Só que eu tinha 3 barras e ele tinha 5 mano. Como? Ahn... É Nard! Habilidades! Ok! É porque ela comprou as habilidades. Ok! Ok! Ou seja! Grind! Sobre Grind! Pfff! Não! Isso é... É... Quando sobes de nível. Ganha as situações para isso. Tá tranqui. Tranqui, tranqui... O Terra já tem mais horas deste jogo do que de CS 1.6. Ih caralho! Agora pensa! Agora pensa! Nunca tive 1.6 na minha Steam. Não! Este é um bicho! Eu a jogava por IP. Isto é mesmo fácil agora mano. Nós somos mesmo profissionais neste jogo. Ei! Não meteis que isto em Ard! Pfff! Eu não meti este mapa! Pois! Faz-me mal falhar. Querem sair? Ou fazemos isto num stand? Ei! Em Ard era melhor. Mas... Dá muito mais cenas. Mas eu não meti este mapa! O mapa não era este! Exato! Exato! Pois o mapa não era este! Eu ouço! Pá! Vou já reclamar! Pá! Dei eu aí aprender a fazer registros para ter este jogo! Pá! You could not connect! To your friend! To your friend! The session is out of dated! Is out of dated! Ah ok! Eu aceitei o teu em vez do do Steel! O que depois entra? Eiii! Tem aqui cenas! Pra dar clã! Tá tudo! Eu nem recebia invito! Mas juntei-me sozinho! É mas tens de receber convite! Não! Ah então boy! Esta missão é a mesma! É a mesma só que é de noite! Não! Só que vem tipo... Gajos! Pela! Eu aqui na First Shot! Na primeira missão! Na segunda! Eu aqui na primeira missão tenho uma caveirinha por baixo da grande! É porque já fizeste em arte! E tem que fazer três vezes em arte para ganhar alguma coisa não? Não! Isso é os outros modos mais difíceis ainda! Que não dá! Ainda tem mais difíceis do que aquilo! Mas não dá porque isto é o beta não é? Ah é! Beta miss! Então vamos fazer esta! Estava certo! Ah meta em uma! Ainda queria... Ainda queria experimentar aquela do Water! Não sei o que! Ah é! Já sou! É a próxima! É a próxima! Ainda não fiz essa! Mas esta aqui então... Tipo o que? Pronto que se a foda fazer barulho não é? Porque eles veem pessoas com armas e isso! Ah é? Claro que sim! Era o que o Helio estava a dizer! Tipo a primeira missão mas veem um gajo com armas! Ah estão a fazer essa? Ah! Ah por isso é que eles... Estão a pior que walkers... É porque é que a missão se chama isso! Exatamente! Olha eu vou experimentar esta Sniper então! Ui! Ui! Olha aí! Olha aí esta Sniper! Um grande posto dos braços! Tchopim! Bem! Eu vou deixar meu follow e sair! E esta semana o que é que me dizem do tempo? Que tem entado... Tem entado muito da mão! Cada dia é uma estação diferente! É que é mesmo! Filha da puta de... Eu até gosto, desculpa. O que? Eu ouvi isto 37 vezes ainda. Isto está bem para quem está servido. Isto dá para passar, não é? Isto é que eu quero sempre ser o ouço. Mas se você vir mais cutscenes ou se chegar àquela missão. Estão para descobrir. Elevador. Eu até gosto de ver isto. É por ela, tens que vencer para cutscenes. Isto deixa-me no mute, caralho. Deixa-me sempre no mute. Fico logo, não. Vou foder estes gajos todos. Fico logo enervado, a crema tarda. É o mesmo tipo, isto estamos na merda. Isto é cada um por si. Se for preciso, olha. Dou o Helio às gajas. É o Domingão. É o Domingão. É o Domingão. É o Domingão. Lobomir. É o Lúbomir. Pesado. O CD está aqui aprendendo a fazer batata frita. Ui. É pesado, não é? É pesado, mas lá está. Acha-se que aquilo é tudo... Não, é tudo. Tens ali dicas que podes levar para o teu dia a dia. Olha como aquela cena de fazer o próprio Carlos. Isso para mim foi mesmo. Hum hum. Grande ensinamento. Mas isso por acaso já... Espera ai, eu perdi um bocado. Vocês estão a falar do que mesmo? Lobomir. Mas o que dá graça é quando ele começa a se descer isso aos meus filhos. Caralho, matava-te. Isso é que dá graça. Como é que o gajo enerva-se? Deixa-te falar português. Tipo é vezes com razão mano. Há pessoas que ele apanha ali. Tipo aquele puto de 25 anos. Pate um copo e depois fica a olhar para os copos sem saber o que fazer. Puto. Mas é que nem lhe disse um obrigado. Meteu-me tanto nojo. Isso meteu. Viste do pai, queria falar com ele a parte e ele... Eu estou contigo que sou um pussy do caralho. Não sei se é o que está sem arma... Obrigado. Eles vêm por dentro, eles vêm por dentro. E aí lá dentro? Lá em cima mano. E aí lá em cima. E aí. Estão aqui mais, por dentro. E aí caralho. Ok. Pelo gate. E por cima também mano. E por cima também mano. Veja as portas! Veja a porta! Veja a porta! Estou contigo Terra! Botei o lobo! Ui está aqui o maior agente! Ai a caralho! Terra estou-te a levantar! Matei todos aqui! Estão roubando suplies! Atras! Atras! O que é que eles estão a roubar suplies? Estavam a roubar suplies! Estavam sim senhora! Isto é tenso caralho! Tudo moro! Tudo moro rapaz! Se quiserem med-hit, o vosso tudo cuida de vocês! Vou meter um med-hit aqui! Só apanhar! O que é esse? Não sei! Onde eles estão a roubar suplies! O gajo está a fugir! Está a fugir com a cena! Isto tem onde mexer na sensibilidade! Mas quando metes zoom fica bem lento! Ah! Isto é que eu não sei! Mas acho que tem! Não tenho a certeza! Como é que esta arma dá grande zoom? Ah! Do zoom mesmo! Eles metem zoom bem exagerados! Para situações bem close! Estou aqui! Estou aqui! O Helio está sozinho! Nunca está sozinho! Eu tenho aqui med-bags! Vocês precisarem de um tiro! Estão aqui! Estão aqui! Estão aqui! Estão aqui! Estão aqui! Estão aqui! Estou com quatro cá em cima! Um 12 de 18%! Olhe e os deuses! They are attacking from the inside! Ah! Oh! Estava sem munições! Estava sem munições! Richard! Tem o tio no chão! Tem o tio no chão! Ajuda-me! O deuses dos municípiosloe! O deuses dos municípios das municípios! A gente vai afirmar! A gente vai afirmar! A gente vai afirmar! A gente vai afirmar! Agora que eu percebi que posso disparar vários tiros. Puta bué é escuro, eu não vejo nada dentro das casas. Posso fugir, boa. Ai, errou. Ai, fugiu. Fugiu? Fugiu. É a filha da puta. Consegui, já matou. Não fecha os portões, mano. Não dá. Pois, pois, eu percebi que não, mas... Eu percebi que é uma mecânica, mas estou a dizer logicamente. Pois, eu sei. Obrigado, eu te dou. Onde é que estão tiros? Estou a ouvir tiros, mano. Estou a reloadar. Aqui eles vêm, se prepara. Onde? Está lá para mim, já está morto. Veja as portões, eles estão passando. Dizem dos portões, eles depois nascem aqui dentro. Está, está no portão. Está no portão. Está no portão, por baixo de ti, terra. Vai atrás de mim. Não vejo. Eles estão por baixo de ti, vão subir para a tua direita, terra. Está no portão. Está no portão. Ok, desculpa. Está aqui um dos shield, tem cuidado. Não, 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 não disparas à tua. Não queria ver se disparasse para os pés. Já está, mas disparamos para os pés. O que é que me aconteceu? Está um sniper ali, está um sniper no telhado. É, isto é sniper para sniper. F*** you. Está dead, matei o sniper deles. Grande sniper. Mataste fui eu, ué. Então, foste. A loot sniper. E aí. O que? Como é que salta o capacete, mas ele não morre? Não sei também. É tipo, salta o capacete, o segundo é que mata. Mas eu disparei pela grelha. Espera aí que eu já desculpando. O primeiro salta o capacete, o segundo não lhe fez nada. Vamos não matar, vamos não matar lá de cima. Já vi, já vi. Vou tratar deles. Matei um? Eu não conheço em square, meu. Ya. É verdade. Tem uns flicks mesmo fodidos. Se eu ainda não decorei, é onde é que estão as minhas armas, mano. Então, um, dois e três. Pois é, eu não sei qual é que vai para qual, percebes. O que ainda não decorei é qual é que vai para qual. Então, um vai para heavy. Segunda pistol e a terceira parte. Ok. Menininho é bem. myślę que as devoto moved in every one DON'T see the C davis again. Eu tava na tua frente, já me viste? Sim, sim, sim. Esta barriga... Fique em cima! Estão indo para a parte em cima! Estão indo para cima! Estão indo para cima! Estão indo para cima! Estão indo para cima. Mas há outro! Não há! Não há! A família está te abençando! Está tudo junto! Com a máscara de soldador! Olha o Helio! Ui! Estão bons eles! Estão bons! Pode ser um bom! Não é tão fácil! Era aqui que eles vinham roubar! Olha o outro! Olha o outro! Olha ali a fugir! Está morto! Estou no Helio! Está o outro lá dentro! Temos que ir ao do lado de dentro! Vou morrer! Fugiu! Ai! Fugiu! Eu tentei mesmo foder-me no Fisas! Vamos meter aqui um bag no chão? Já só podem roubar o... Está aqui um bag no chão! Estou contigo! Ai! Falhei tudo! F***-me! Aqui e aqui! Estou no Helio! Ok! Isto fizemos dois é mais rápido! Sim! 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 A gente não nos pode deixar levar mais nada mesmo! Sim! F***-me! 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 Vocês tem a vida lá no Gate C! Nesch! Tu principalmente! Ah? No C? Deixei a vida lá no Gate, na garagem, onde são as balas! Ai mesmo! Estás aí! F***-me! F***-me! Eu vou apanhar a cena lá em cima. Olha aqui, aqui, aqui. Aqui em cima, rapaz. Estamos aí. Estamos aí. É aquele que está marcado. Boa da gajos aqui. E a paixão são boas. Ele está a fugir. Matei-o, matei-o, matei-o. Vou roubar outra aqui em baixo. Vou roubar outra aqui em baixo. Já está, já está, já está a terra. Tratei dele. Foram três. Tem mais. Tem mais gajos aqui. Oi. Estamos aí, Douglas. Estamos contigo, Douglas. Estamos contigo. Já vi um sniper. Está lá o melee. Está no ego. Esse gajos deve ser para matar com faca. Um sniper lá em cima. Calma, calma. Que bala. Devolver. Foda-se. Não mexe. Foda-se. Foda-se. Completamente. Reload. É, também não tenho muita sensibilidade no jogo. Uff. Ok. Eu vou passar comigo. Ai, peraí-me. Quero esboar. E não. E-ha. U-S-A. Só faltava dizer isso. Isto me deu um scoreboard. Para saber o que andaste a fazer. Ah, e depois ia ser tipo. Pois e útil. Competitivo. Oh, mas o... Não sei. Assim certo. Não sei. Até acho que dava jeito. Quem deu mais at-shots? Mele. Meleinha. Meleinha. Não vai um back to map. Tem que ser o host. É só esperar. Accept all survivors. Aceitei. Tenho um a mais. Agora tenho que ir falar com o Anderson no campo. Agora vamos fazer com o Anderson no campo. O Anderson no campo. Mas o Terra já não está aqui na party. Isso entra. Eu achei piada que foste o gajo que disse. Não faça o return to map. Mas o que? Isso bugou ou fizeste o return to map? Vou botar sempre um que sai. Ah, ok. Sim. Ok. Viste? Vamos ao mapa. Bora ver o que é que... Olha aquele do copo. Olha eu ganho outro sniper. L or high water. Pera. Ai a gente já fizeste? Este é fudido. É o do water purifier. Tens que ir primeiro ao camp. Para ele falar com o Anderson. Ok. E para ver o que é que a velha tem para vender. Olha aí o meu power. E a 43. B2. 56. Ai já estás a 5. Umas armas e a... 50. Tens que ir aqui uma arma. Ah não. É o taré que tenho. Não vou caçar. Temos que fazer um... O outro... Se calhar. O nível bom outra vez. Para ver se dropa... Uma arminha. Ache a pena. Mas lá está isto, também não há assim mais, quer dizer, há assim. Já vi gajo com M4s e o caralho, é um knife. Yeah! Faleu o gajo! Pips! Está subindo aqui. Só um bocado constipado, mas o resto. Pois é, existe o nosso complexo. A matar zumbis? A sério? Claro! Zumbis! Zumbílio! Quer ver isso, quer ver isso. Se a gente não matar, quem é que vai matar? Ou isto já está mais a... Eu já vou um bocadinho à frente nisso. Não, ainda só tem aquela. É só aquela? Somente para mim. Para mim ainda só tem. O Terra que já tem uma arma nova. É caraca! A Terra está tudo ao pé, meu. Ao pézão! Ei, ô maluco de beleza! Andamos a Moraes! Por que é que eu estou... Está freeze daí! E o Amica Baby ainda apareceu para aí? Deve! Acho que melhor. Tchau! Tchau!